Minha torcida pelo mais querido lá, não deu certo, Dito Lopes. O Ipiranga ficou pelo meio do caminho. Parabéns a toda a equipe da Jacuipense, hein? Parabéns, Jacuipense. Parabéns ao Rodrigo, né? O treinador, o Wesley é auxiliar dele, né? O Wesley é auxiliar técnico, o Wesley que investiu nisso aí, saiu da divisão de base do Bahia, foi lá para o Jacuipense. Nathson jogou também. Nathson jogou. Agora o Ipiranga bota 1 a 0, precisando jogar pelo empate. Foi lá e empatou contra o Jacuipense lá em Riachão, Jacuipense. Precisando do empate, faz esse gol aí, bota 1 a 0, toma 4 a 1 no segundo tempo. Aí realmente não merece estar na primeira divisão. Lamentável, viu, Emerson? Você que é um batalhador, você que é um guerreiro, está aí já há dois anos e meio à frente do Ipiranga, mas não mereceu. No jogo do Colo-Colo, a gente avisou aqui, eu assisti o jogo do Botafogo com o Colo-Colo e Pituaçu, era para o Botafogo ter vencido de 4 a 5, não venceu. O Colo-Colo conseguiu fazer 1 no segundo tempo, foi 2 a 1, e eu disse que não ia ser fácil lá, porque o time do Botafogo era um time arrumado pelo Sérgio Dentinho, e aí o Paulo Salles não soube sair da marcação. O time muito recuado, muito atrás, e terminou se complicando, aí deu Botafogo e Jacuipense. E olha só, vou parabenizar os times envolvidos nessa segunda divisão do Baiano esse ano, que eu achei que foi diferente dos outros anos, né, Dito? Teve uma motivação, teve uma motivação, teve uma competitividade maior do que nos anos anteriores, e a gente espera que isso seja repassado para a primeira divisão do nosso campeonato. Quero que o Botafogo chegue forte, Jacuipense também, e vou falar aqui pela milésima vez que a Federação Baiana de Futebol cumpra o seu dever e dê a esses times uma condição de trabalho, começando aí com estrutura, com gramado, e isso se estende para vários outros setores, né? Tem aí um semestre inteiro para trabalhar nisso, e eu espero de verdade que no ano que vem, a gente não tenha aqui que estar novamente reclamando que não tem gramado, que não tem vestiário, e o nível do nosso campeonato baiano vai ficando lá embaixo.